Olá, meus amores! Bom dia, boa tarde! Como vocês estão? Estão todos bem? Que legal! O dia também está muito bem! Hoje é terça-feira, dia 31 de agosto. Chegamos ao nosso último dia do mês de agosto. Que legal! E hoje, conforme o nosso horário, vocês terão uma aulinha comigo que será de literatura infantil, tá bom? Vocês vão precisar separar aí o livrinho de literatura e também o paradidático, a caixa mágica de Luiz, que nós estamos trabalhando nessa terceira humildade, ok? Mas antes disso, vamos fechar as aulinhas, jantar nossas luzinhas, vamos lá, para a gente agradecer a Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigado por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Continuar nos ajudando, nos abençoando, permanece conosco, amém! Muito bem! Olha só, nós vamos iniciar fazendo a nossa correção, tá bom? Vamos corrigir, depois nós vamos relembrar o paradidático, que é a história. Então, a gente vai corrigir, meus amores, a página 31, primeiro do nosso livro de literatura, certo? Deixa eu colocar aqui, página 31. E essa atividade, a gente, na última linha de literatura que a gente explicou, eu coloquei como atividade de casa, não foi? Para vocês responderem após o término do vídeo. Então, vamos corrigir. Aqui em cima diz assim, ó. Encontre e circule na cena abaixo, cinco brinquedos que ficaram espalhados. Então, vocês encontraram os brinquedinhos que ficaram espalhados? Deixa eu encontrar aqui com vocês, para a gente corrigir. Olha só. Nós temos aqui, ó, na prateleira, na estante, temos um brinquedinho aqui, não é isso? Temos outro aqui atrás, ó. Temos um atrás da cama. Outro aqui atrás da caixa. Já achamos um, dois, três, quatro. E outro aqui, ó. Outro atrás da cama. Espero que vocês tenham encontrado. Pessoal, aqui diz o seguinte, agora que tudo está organizado, ajude Luiz a contar suas coleções. O que é coleção? Coleção juntava uma coisa. Então, Luiz, ele juntava, ele fazia coleções. Sendo que o quarto dele era tão desorganizado, que eu creio que ele nem tinha tudo completo. Mas, quando ele descobriu essa caixa mágica, ele passou a colecionar novamente os seus brinquedinhos. Então, ó, vocês contaram quantos carrinhos Luiz tem na sua coleção. Quem disse que é 23, acertou, tá bom? E quantos pinos aqui de boliche ele tem? Quem disse que é 15, acertou. E aqui, quantas bolas Luiz tem? Ó, 38. E as pirâmides, 19. Então, espero que vocês tenham acertado, ok? E agora, a gente vai lembrar um pouco da nossa história, do nosso paradidático, que é A Caixa Mágica de Luiz, escrito por Rosélia Viana e ilustrado por Michela Curcos, ok? Olha só, vamos já lembrar um pouquinho do nosso paradidático? O paradidático fala da história de um menino chamado Luiz. Muito bem. Esse menino, ele gostava muito de que? De ser um grande mágico, ele sonhava com isso. Então, houve o aniversário dele e a sua tia deu de presente um chapéu de mágico, uma cartola, uma capa e uma varinha, não foi? E a história diz que ele foi logo se vestir e foi para de frente ao espelho para ver como ele havia ficado. E a história continua dizendo que como era o aniversário dele, o pai dele deu de presente uma grande caixa. Sendo que quando o Luiz abriu essa caixa, ele viu que não tinha dentro. E ele ficou pensando assim, ouça, eu pensei que era um presente, eu acho que ele pensou assim. Sendo que o pai disse, é um presente sim, Luiz. Essa caixa era mágica. Sendo que ele não estava vendo nenhuma mágica. Mas o pai dele disse, conversou com ele, disse que no outro dia, quando ele acordasse, após o café da manhã, ele iria explicar como essa caixa funcionava. Então, tudo bem que aconteceu, Luiz foi para o seu quarto. Olha o quarto de Luiz, uma bagunça, né, crianças? Ele foi para o seu quarto e ficou tão ansioso que chegasse o outro dia e aquilo mal conseguiu dormir. Ele queria logo descobrir como é que funcionava essa caixa mágica. E a história diz que chegou no outro dia, o seu papai terminou o seu café da manhã e foi explicar ao Luiz como é que funcionava a caixa mágica. Ele começou a explicar que essa caixa, ela só funcionava se Luiz colocasse todos os brinquedos do seu quarto, dentro da caixa. Olha a carinha de Luiz, ele não gostou nada dessa ideia. Ele pensou que era outra, a caixa funcionava de outro jeito, mas não era. Era desse jeito que o pai estava falando. E a história continua dizendo que Luiz guardou todos os seus brinquedinhos dentro da caixa e crianças Luiz encontrou brinquedos que ele nunca mais tinha brincado. Sabe por quê? Porque tinha se perdido na bagunça. Os brinquedos haviam se perdido na bagunça, crianças. Aí, ó, a história diz que ele encontrou bola, encontrou carrinho, encontrou cubo, encontrou até o seu soldatinho que ele tanto gostava. Mas nunca mais havia brincado porque, infelizmente, o quarto dele estava uma verdadeira bagunça. Então, quando o Luiz colocou todos os seus brinquedinhos dentro da caixa, ele se deu conta que realmente aquela caixa era uma caixa mágica, pois havia deixado o quartinho dele todo arrumado. Está vendo? E eu tenho certeza que cada criança tem uma caixa mágica na sua casa, não é isso? Eu tenho certeza que mamãe e papai já, providenciaram aí uma caixa mágica para quando vocês terminarem de brincar, guardar todos os brinquedos. Quem tiver aí essa caixa, dá parabéns a mamãe e papai. Eles são muito inteligentes. Eles fizeram isso porque para que vocês soubessem, né, aprendessem a organizar os brinquedos de vocês. E o Luiz, ó, com essa lição, Luiz aprendeu e aprendeu brincando, né? O pai deu um presente a ele que ele gostou no fim das contas ele gostou muito. Pois realmente ele viu que a caixa era mágica, tinha a magia de deixar o quarto todo arrumadinho. E o nosso texto, e o nosso livrinho, crianças, como eu já disse a vocês, ele foi escrito pela autora Roseli Viana. Vou ler um pouquinho sobre ela. O texto diz assim, ó, sem ela falando, tá? Sempre gostei de ler bons livros e por meio deles pude perceber o quanto a leitura é fascinante. Hoje, não apenas os leio, mas também tenho a oportunidade de escrevê-los. E isso é uma grande bênção de Deus em minha vida. Ela diz que fica feliz em compartilhar os seus sonhos. Espero que a caixa mágica de Luiz e todas as minhas outras publicações possam chegar a todos os pequenos e também sirvam como ferramenta transformadora na educação, na família, na escola e, por que não, no mundo. Dedico mais essa bênção à minha filha, a Laíde Letícia, que é e sempre será minha inspiração. Boa leitura e até a próxima. Olha, a autora escrevendo disse isso aqui, que Tia Sô acabou de ler para vocês. Na próxima aula de literatura, eu leio um pouco sobre a ilustradora que é Michela Cufres. Tá certo? Agora nós vamos fazer a nossa atividade de classe com o nosso livrinho de literatura e vocês vão abrir aí na página 33, 3 e 3. Deixa eu mostrar a vocês. Olha aqui, página 33 e vocês vão escrever aqui em cima, meus amores, o nome classe e a data de hoje. Hoje é dia 31 do 8, né, último dia de agosto. Enquanto vocês escrevem, eu vou colocando algumas atividades das matérias aqui no quadro que é para a gente mexer. E aí, já escreveram o nome clássico da data de hoje. Deixa eu explicar o primeiro quesito o que vocês vão fazendo, tá bom? Olha o que diz aqui o primeiro quesitinho, esse aqui, ó. completo o desenho dos brinquedos de Luiz. Crianças, aqui a gente tem um pino, né, de boliche, temos um pião e temos um tambor, sendo que todos os três estão pela metade e vocês vão completar o desenho desenhando a outra metade, tá bom? Enquanto vocês desenham aí, Tia Sou vai continuar colocando a nossa próxima questão aqui no quadro. Pronto, meus amores, já terminaram a primeira questão de completar aí os desenhos, completar o desenho dos brinquedos de Luiz. Quem não conseguiu terminar, deixa eu te mostrar como vai ficar? Tá vendo? No livro de vocês só tem uma parte e vocês vão completar com a outra. Quem não conseguiu já sabe que é só dar uma pausa, certo? Porque agora a gente vai responder o segundo quesito onde eu coloquei aqui no quadro. O segundo quesito diz assim, ó, separeci uma base das palavras nos quadros. Então, ó, nós temos aqui a primeira palavrinha que é, vamos ler com a tia? Mágico, mágico. E agora a gente vai separar usando letrinha com cima, tá bom? Vamos lá. Má-gi-co, mágico. Quantas sílabas nós temos na palavrinha mágico? Três sílabas, muito bem. Vamos separar a próxima que é essa aqui? Vamos fazer o seguinte? A gente vai separando, vocês me ajudam oralmente, depois vocês vão em uma pausa e concluir, tá certo? A próxima palavrinha é essa aqui, ó, cartola. Vamos lá separar? cartola. Quantas sílabas nós temos na palavrinha cartola? Uma, duas, três, três sílabas. Vamos para a próxima agora que nós temos a palavrinha cama. Vamos separar aqui, tá bom? Cá, má, cá, má. Quantas sílabas nós temos na palavrinha cama? uma, duas. Vamos separar a próxima palavrinha agora que é a palavrinha caixa onde nós temos dois quadrinhos. Vamos lá separar. Caixa, caixa. Quantas sílabas nós temos na palavrinha caixa? Uma, duas, duas sílabas. Vamos agora separar, ó, essa bem última palavra onde nós temos o nome pé. pé só tem um quadrinho, então isso quer dizer que a palavra pé, ela tem uma sílaba, então a gente vai escrever a palavrinha pé aqui embaixo usando a letrinha cursiva, tá bom? Pé só tem uma sílaba. E agora nós vamos separar a última palavrinha que eu acho que é a maior palavrinha que nós temos aqui nessa questão. Vamos ler com a tia? camiseta. Olha o S entre vogais com som de Z. Camiseta. Agora a gente vai separar. camiseta. 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 Tem quantas sílabas? Uma, duas, três, quatro, quatro sílabas. Muito bem. Agora sim vocês poderão dar uma pausa no vídeo e concluir aí essa questão. Vamos lá, meus amores. Dá uma pausa no vídeo. Pronto? Terminaram? Espero que sim. Olha só. Nós vamos responder agora. Vou botar aqui no ladinho porque eu tenho espaço ainda, tá? a questão de baixo. Aqui na questão de baixo diz o seguinte. Qual palavra tem menos sílabas, pessoal? Dessas palavras aqui, qual é a palavra que tem a menor quantidade de sílabas? Ah, é a palavra pé. Muito bem. Então a gente vai escrever no primeiro placinho, ó. A palavra pé. Escrevam aí, por favor. Escreveram? vamos para o próximo tracinho que diz assim, qual é a palavra que tem mais sílabas? Dessas aqui, qual é a maior palavra que possui mais sílabas? Qual é? Muito bem, camiseta. Onde tem quatro sílabas, sílabas? Então a gente vai escrever aqui a palavra tá miserável, ok? Enquanto você termina essa questão aí, vou apagando aqui o quadro, ok? hoje eu vou explicar a atividade de casa e nós vamos fazer a agendinha depois. Eu vou colocando logo a agenda aqui e depois eu explico a atividade de casa, tá certo? Hoje é dia 31 do 8 de 2021 e a agendinha vai ser literatura infantil literatura infantil página página 32 literatura infantil página 32 Olha só, essa vai ser a nossa agendinha, mas antes de vocês pegar a agendinha, abrir pra copiar, deixa eu explicar a atividade de casa de vocês a página 32 Olha aqui a atividade de casa de vocês, tá bem legal. No primeiro quesito diz assim, ligue os traços e descubra o brinquedo preferido de Luiz. Crianças, vocês vão cobrir todos os traços e vão descobrir que brinquedo é esse. Eu tenho certeza que vocês já sabem. Aí embaixo diz assim, escreva abaixo o nome desse brinquedo. Que brinquedo é esse que vocês vão formar? Então, vocês vão escrever aqui embaixo, tá bom? Aí abaixo ainda diz assim, quantas letras esse nome tem? Que nome, Tia? O nome do brinquedo? Aí vocês escrevem o número aqui, tá bom? Próximo, quantas vogais tem nesse nome? Então, escreve a quantidade em números. E o último, quantas consoantes? Escreve a quantidade em números, ok? Muito fácil. Agora sim, vocês poderão fechar o livro de literatura, abrir a agendinha na página, na data de hoje e fazer a agendinha de vocês, tá? Não precisa dar uma pausa porque é pouquinho. Eu vou dar aí um minutinho pra vocês terminarem essa agenda. Bora, Tia, super esperar. E aí, pessoal, conseguiram fazer a agenda? Quem não conseguiu, vai fazer o seguinte, vai dar uma pausa no vídeo, tá certo? Dá uma pausa no vídeo e faz com calma, capricha na letra, ok? Bora lá? Quem quiser dar uma pausa, pode dar agora uma pausa no vídeo e terminar a agenda. Pronto? Olha só. E estamos, então, chegando ao fim de mais uma aula, de mais uma terça-feira também. Mas, a dica de sempre que vocês... A dica é, assim que terminar o vídeo, responde logo a atividade de casa pra não acumular. E amanhã, quarta-feira, dia 1 de setembro, amanhã, o primeiro dia de setembro e teremos aula. e a aula será de língua portuguesa. Não deixem de assistir, tá certo? Cheiro pra vocês. Tchauzinho e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.